No vídeo de hoje eu construí um quarto secreto para espionar minha namorada e não acreditei no que eu vi Rapaziada, a Natália saiu, disse que tá resolvendo algumas coisas dela E como eu fiquei aqui em casa, eu tô pensando em fingir que eu não vou estar, tá ligado? Assim que ela chegar, a ideia é que ela não perceba que eu tô em casa, tá ligado? E aí ela fica no mais à vontade, eu vou conseguir ver tudo o que ela faz quando eu não estou em casa, tá ligado? A ideia é essa Pro quarto secreto eu pensei em vários lugares, mas o melhor que eu pensei é atrás do sofá Pra quem acompanha o canal já viu que eu já fiz uma cabana aqui atrás do sofá junto com a Natália Só que mano, eu acho que ela não vai nem lembrar disso, tá ligado? Porque pra quem não sabe, o sofá ele é quase que encostado aqui nessa janela Se eu arredar esse sofá um pouquinho pra cá e arredar esse lado aqui também Eu consigo criar um espaço aqui atrás onde eu consigo ficar de olho na Natália Dessa forma eu consigo ficar de olho em toda a cobertura daqui de casa Sendo que ela não vai me perceber, né mano? Quer ver? Olha a visão que ela vai ter Essa é a visão que ela vai ter, tá vendo? Não dá pra perceber que o sofá tá mais pra frente Tá parecendo que o sofá ainda tá encostado na parede, ou seja Ela nunca vai perceber que eu tô atrás do sofá regiando ela, tá ligado? Tá, mas desse jeito que tá aqui, com essa bagunça toda, com esse aqui Não tá legal, mano Eu não sei nem quanto tempo eu vou ter que ficar aqui Até ela aparecer e começar a fazer alguma coisa Então eu acho que a primeira missão que eu vou ter É preparar esse local e comprar algumas guloseimas Pra eu conseguir passar pelo menos o dia inteiro aqui atrás do sofá, né? Beleza, galera, cheguei aqui no supermercado E olha só, cheguei na parte aqui de alguns biscoitos, tá ligado? Vou pegar uns biscoitos aqui, ó, pra eu passar o dia, né? Colocar esse aqui Vou pegar aqui um óleo também E vou levar um refrigerante também Ah, quase que eu me esqueci do chipzinho também Até porque não dá pra comer só coisa de doce Enquanto eu estiver esperando a Natália chegar, né? Beleza, rapaziada, já cheguei aqui agora, mano Já tô aqui no meu esconderijo, tá ligado? Olha só, já tem umas guloseimas Coloquei até uma cobertinha aqui pra eu pisar Pra ficar mais gostoso, né? Já que eu não sei quanto tempo eu vou ter que ficar Minhas guloseimas já estão aqui pra eu me alimentar E agora, basicamente, é esperar a Natália Daqui ela não consegue me ver E se eu fizer assim, eu consigo ver tudo o que tá acontecendo Algum tempo depois Rapaziada, a Natália chegou Ela chegou, eu ouvi ela chegar E ela parece que tá falando com alguém Eita Ela tá chamando alguém pra vir pra cá Falando que eu não tô Tá, você vai vir? Vou te esperar então Beijo, tchau Mano, que estranho Ela tá simplesmente chamando alguém pra vir aqui pra casa Porque falou que eu não tô em casa E que ela tava no shopping O que ela tava fazendo no shopping sem mim? Meu bem, deixa eu te perguntar Que ano que você vai chegar Cheguei aqui se você não tá em casa Mano, ela acabou de mandar um áudio Meio que perguntando Que horas que eu vou chegar em casa Tá, então ela chamou alguém pra vir aqui pra casa E tá aproveitando que eu não tô em casa, tá ligado? Quero só ver quem que vai chegar Uma hora depois Mano, já passou um tempo aí A pessoa não chegou até agora E eu tô aqui ator, deitado Não posso fazer nada, no calor Enquanto isso, a Natália tá jogando Olha isso Que jogo é esse que ela tá jogando, mano? É aquele jogo que eu tinha visto no celular dela antes Eu tô quase saindo daqui Porque tá muito quente Chegou, chegou Chegou A visita chegou Já vai Alguém chegou Agora que eu vou ver quem que é que tá chegando Só ver quem que a Natália chamou aqui pra casa Sem eu estar aqui Mano, elas tão subindo Elas tão subindo Quero só ver quem que vai ser Olha lá, olha lá Eita É a minha que tá aqui Ela também, né? Eu achei que era outra pessoa Ou, inclusive, você viu a roupa que ela tá usando Eu, eu adorei De quem que elas tão falando, mano? Elas tão fofocando Ficou muito bonita Muito Eu acho que eu ia ter que fazer a minha por você Com o seu estilo Eu também, mas acho que é por isso que eu gostei Eu tô com cabelo, com morda Sim Eu gostei muito do cabelo da amiga dela também Acho que é uma maneira de comê-lo Porque eu sepureci o cabelo É, você tem que poder usar uma festa com as águias? Mano, a Natália quer fazer uma festa fantasia do nada Sério? Eu vou ter que ficar escutando fofoquinha agora Mas aquele negócio que eu fiz hoje Você acha que é bonito pra ele? Mano, você viu o que ela falou? Ela tá perguntando se conta pra mim aquilo que ela fez hoje Você acha que ele tá chateado? Ah, eu acho Mas eu acho que a verdade sempre é a melhor solução Porque ficar escondendo, sabe? Bom, a Natália não sei o que eu faço Eu não sei se eu conto Ou se eu deixo pra lá Porque às vezes também é uma coisa que ele nunca vai descobrir Ah, é verdade Mas não tem como descobrir Só se você contar Mano, do que ela tá falando? Sério, eu tô preocupada agora Ela tá falando que não sabe se me conta ou se não me conta, tá ligado? A Natália tá falando pra ela me contar Ela tem que contar mesmo Porque eu quero saber o que que é Você acha que eu vou ficar nove e meio de triste? Acho que sim Mas é bom você contar Mano, ela vai me contar Ela vai me contar Eu vou saber disso, tá? Conta logo Mano, sério, isso não vai ficar assim O cara que foi que atrás Mas é que atrás tem o que? Nem o prédio, né? É, pior que é Será que alguém que foi que eu fui ali? Ah, deve ter gente ali no prédio e eu tô aqui Ela quase me viu Ela quase descobriu que eu tô aqui Eu esbarrei no chips e aí fez barulho do plástico, mano Tem que tomar mais cuidado Mano, eu tô ficando preocupada com isso o que a Natália tá falando, velho Eu não sei o que que ela tá falando Se ela fez alguma coisa de errado e não quer me contar E ela tá falando que se ela não contar, eu nunca vou saber. Quer pedir sorvete? Na verdade, Nat, eu já tenho que ir. Ué? Eu tenho um cantinho. Demorou uma hora pra chegar, assim, quase. Eu pensei que eu ia vir rapidinho, a gente ia conversar. E eu ia embora. Mas como eu demorei uma hora no trânsito... Eu acho que a Ninha tá indo embora. A Ninha tá indo embora, mano. Ah, não, mano. Não era pra isso acontecer. Porque a Ninha tava fazendo a Natália falar, mano. E se eu contar alguma coisa sobre a realidade à vista? Não deixa de me contar, hein. Tá bom, eu tô um pouco... sei lá. Eu vou te falar o que eu vou decidir fazer. Ai, mano. A Ninha foi embora. Era ela que tava fazendo a Nathália falar o que ela fez. Agora eu já era. Agora como é que eu vou saber o que a Nathália fez? Tá, eu preciso pensar. Eu preciso pensar, mano. Eu preciso pensar o que eu vou fazer. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde ela tá indo. Vita. Olha lá, olha lá. Vita. Ela foi pro quarto, tá? Eu tenho que pensar, então. Mano, eu acho que eu vou lá. Eu vou lá e vou perguntar a ela. Tudo bem, ela não viu que aqui era o meu esconderijo. Então, teoricamente, eu ainda consigo utilizar esse esconderijo de novo se eu precisar, tá ligado? Agora o que eu quero fazer, na verdade, é ir lá e perguntar. Mano, eu quero perguntar pra a Nathália do que ela tava falando. Mano, ela simplesmente tava perguntando pra a Ninha se me falava ou se não falava. Ou seja, com certeza é uma coisa errada que ela fez. E ela tem que me falar. Se é coisa errada, eu tenho que saber. Eu vou lá. Eu vou lá pra ela agora. Ô, amor. O que você tá fazendo aqui? Não. O que eu tô fazendo aqui, não. Calma aí que eu vou te perguntar primeiro. Que história é essa de... Será que eu conto pro Brennan? Será que eu não conto que você tava conversando com a Ninha? O que você tava fazendo aqui, meu bem? Eu não tô entendendo. Você tava aqui o tempo todo. Eu tava aqui o tempo inteiro. Inclusive, escutei você falando isso. Eu quero saber agora que história que é essa. Não, pera aí. Você tava aqui onde que eu não te vi? Olha, não importa, tá? O que importa é que eu escutei você falando com a Ninha. Escutei você falando com ela que fez alguma coisa de errado. Tava pensando em me contar. A Ninha, inclusive, te deu a dica pra você me contar. Acabar logo com isso. Até porque falar a verdade é sempre a melhor opção. Então, me fala agora a verdade. O que aconteceu? Pera aí. Eu não tô entendendo. Primeiro me explica o que que tá acontecendo aqui. Onde você tava? Porque eu te procurei pela casa inteira. Isso não importa, tá? Eu tava escondido. Eu fiz um quarto secreto pra ficar te vigiando mesmo. Na verdade, a ideia não era te vigiar. A ideia era vigiar. Tudo tava acontecendo na casa. Era, não era vigiar. Era me vigiar sim, meu bem. Não, mas acabei te vigiando. E aí eu fiquei sabendo que você fez alguma coisa. E agora você vai me contar o que que é, não vai? Eu não vou contar. Enquanto você não me contar onde é esse quarto secreto. Então tá. Então eu não te conto onde é o quarto secreto nunca e você não me conta o que aconteceu. Então tá bom. Não, mentira. Mentira. Conta. Conta. Eu te conto onde é o quarto secreto e você me contar o que que é. Só me conta onde é o quarto secreto primeiro. Ai, velho. Tá bom. O quarto secreto é atrás da... Do sofá lá. Eu arredei o sofá igual a gente fez a cabaninha aquele dia. Só que dessa vez eu arredei um pouco menos. Fiz uma cabaninha bem menor. E aí vocês sentaram no sofá e ficaram conversando lá. Por isso que eu escutei um barulho lá atrás era você. Era. Era eu, tá? Mas agora é a sua vez, vai. Pode contar pra mim o que que você fez aí que tava pensando em contar ou não contar e a Aninha tava falando pra você contar. Meu bem, eu não tô acreditando. Vai, conta. Não enrola não. Tá, eu vou te falar. Mas não é pra você ficar chateado. Tá, não vou ficar chateado não. Pode falar. O que que é? É que eu tava no shopping hoje e aí lembra aquele filme que a gente tava querendo assistir? Lembro. Aquele filme que era até de suspense e tudo mais. O que que tem? Era. Tava tendo uma promoção no shopping e eles tavam dando um ingresso. Aí eu ganhei. Pera aí. Você foi no cinema e assistiu o filme que a gente tinha combinado de assistir juntos sozinha? Foi. Ah, não, amor. Aí não. Mas eu ganhei. Não, mas como é que funciona isso? Aí eu ia te chamar pra ir assistir esse filme de novo e você ia falar o quê? Que já assistiu? Ou você ia fingir que não assistiu o filme? Era isso que eu não sabia. Eu acho que eu ia contar a verdade. Inclusive ele não é muito bom, não. Mano, eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. De verdade, amor. Agora você me chateou, tá? E eu vou te falar mais. Só por causa disso eu vou no cinema hoje sozinho e vou assistir aquele outro filme que a gente queria assistir também. Eu vou com você. Não, você não vai comigo. Eu vou sozinho. Eu te pago um lanche pra você me desculpar. Um lanche? O que eu quiser pra comer dentro do cinema? Qualquer um que você quiser. Ah, quer saber? Eu tenho um coração muito bom. Então eu vou te perdoar só por causa disso, tá? Que bom, não é bem? Obrigado pelo abraço. Eu não resisti, eu ganhei. Tá, mas não esconde mais as coisas de mim, por favor. Se você quer que eu faça outro quarto secreto na minha casa, deixa seu like e se inscreve no canal. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma